O que é o nome é cadáver? A própria, só que sem nenhuma minhoca pra comer meu corpo. Nem os vermes me querem. Aí, na moral, meu brotherage, por que que tu tá vestido assim, parceiro? Eu tô de luto, Hélio. Ih, quem morreu? Morreu a minha esperança de conseguir um bofe pra me chamar de mose, de vida, de torresminho. Um bofe que me dê três filhos pra criar. Ah, para de caô, cara. Sai desse luto e vai à luta, mano. Ah, quem é você pra dar conselhos amorosos, seu banana de pijama? Olha aqui, eu sou um cara romântico da moda antiga, tá ligado? E eu vi hoje aqui, só pra olhar bem nos fundos da dona do meu coração e me declarar pra ela. A dona do seu coração, no caso, dona Jo, está viajando, né? Ih, tá viajando pra onde, rapá? Ah, parece que ela foi pra uma praia bem deserta. E me chamou? Ah, não te chamou porque ela foi com um novinho, é, do curso dela, que ela não tá de bobeira. Aliás, vi as fotos, uma delícia. Já fiquei me imaginando, assim, no lugar dela, fazendo um remake de Alagoa Azul, eu sendo a Brook Shields, óbvio, descobrindo, assim, os segredos da puberdade. Ferdinando, não fala isso, cara. Esse novinho, por acaso, é confiável? Existem várias notícias aí, vários boatos de predadores, que levam as fêmeas pro lugar de deserto só pra finalizar. Ah, não delira, querido, porque, no caso, a predadora é a dona Jo, tá bom? Quanto ao boy, eu não sei, porque dona Jo também adora colar num boy lixo, né? O que é boy lixo? É aquele que te mastiga igual chiclete e depois joga fora, entendeu? Que te maltrata, mas a gente fica apaixonada. Pô, fala sério, mano. Tu ainda gosta de boy lixo? Eu, meu amor, eu sou a própria caçamba de lixo, né? Eu sou a bicha gari. É por isso que eu tô de luto. Sai dessa, Ferdinando. Tu é um brother super maneiro. Eu tenho certeza que deve ter algum cara aí na tua cara, na tua frente, que já tá na temporada contigo um tempão que, de repente, pode rolar um lance. Paulinho Serra, você é um louco. Você tá me seduzindo, seu louco. Não, não quero essa parada contigo, não, rapaz. Fiado. Finalmente você chegou na minha vida. Eu não sabia que você era tão forte, tão másculo. Ah, tá bom, cara. Falando desse jeito, eu vou experimentar. Não, garoto. Para com isso. Eu tô falando do manequim ali, ó. Me ajuda a levar lá pra dentro do quarto? Pode ser. Ai, que ótimo que ele chegou. E aí? Desculpa. Bom. Jéssica. 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 Oi. E aí? E aí? Tudo bom? Tudo bom, vizinho. Então, queria saber se você tem planos pra hoje. Hoje? Não, ainda não. Não confirmei nada, tive vários convites, tô analisando. Por quê? Não, é porque vagou um horário na minha agenda, teve uma desistência, aí eu pensei de te encaixar, né? Pra finalmente a gente ter aquele nosso date. Exatamente hoje, no dia dos namorados. O que que tem, gente? Jéssica, eu não quero me amarrar, tá? Deixa eu ter cara de laço. Não quero me laçar com ninguém também, não. Eu sou uma solteira convicta, meu amor. Tá, tá, tá. Sabe como é que é, né? É melhor avisar antes, depois você fica apegada, sofre, aí é uma história... Ah, não. Peraí. Eu não acredito que você é esse tipo de boy lixo, que diz que não quer se envolver, aí se envolve comigo e mais 50. Eu não sou o boy lixo, só quero outro tipo de envolvimento, um contato mais físico. Sabe como é que é? Cara, eu não sei, quer me explicar? Eu te explico. É... O corpo, cola, as pernas ficam uma dentro da outra. Olha, eu vou te falar uma coisa, um outro dia eu até iria direto pra essa parte, mas hoje, antes que a gente se date, eu preciso do nosso date. Caraca, por que você quer tanto um date no dia dos namorados se você também não quer se envolver? Gente, eu não sei explicar, não faz pergunta difícil, eu quero saber o seguinte, você vai ou não vai? Tá bom, eu vou. Quer ir aonde? Então, eu fiquei pensando assim, sei lá, de ir num rooftop, um restaurante maravilhoso, a gente pedir um vinho caríssimo de 900 reais. O que você acha? Aí a gente pode fazer umas fotos assim, bem românticas, porque uma... Ei! Oi? O que? Mai? Mai? Ai, self, eu queria falar que a gente vai tirar uma foto, mais self... Ô, garota, pera, você não está querendo me usar pra fazer ciúme pro teu ex, que eu sei muito bem que chama Michael, porque eu assisti a última temporada. Ai, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você está viajando. Tudo bem, então. Então, que tal o clássico carioca, praia, biscoito globo, mate gelado? Ah, não, você tá de sacanagem, né? Que pão duriça é essa? Você não é rico, menino? Eu sou rico, eu te levo aonde eu quiser, no restaurante mais caro do Rio de Janeiro, mas eu gosto e aprecio a natureza, tá? O pé na areia não tem preço, Jéssica. Não, não tem preço mesmo, não tem que pagar pra entrar na praia? De graça? Se bem que, de repente, a gente pode fazer umas fotos assim, na água, bem molhada, sabe? E aí, eu vou esfregar na cara dele. Na cara dele quem? Na cara dele quem? Na cara dele quem? Você falou na minha cara, na cara dele. Cara, sabe o que que é? Tá bom, vou assumir. Eu quero unir o útil ao agradável. Eu quero te pegar, porque eu tô morrendo de vontade de te pegar, que você é gato, tá? E ao mesmo tempo, eu vou fazer ciúme no meu ex. Eu não estou aqui para ser usado. Arruma outro pra fazer papel de otário, por favor. Meu amor, se eu quiser, eu arrumo 50 otários aqui em dois segundos. Opa, 50? Então tenta. Eu vou tentar, gente. Tenta, colicione. Você pode... Calicione, cara, porra. Caraca, olha isso aí, eu quero... Pô, mais, olha o céu. Meu Deus do céu. Gente, sai do meu caminho, garota, sai do meu... Quer saber? Eu vou sair por aqui.